Nas reportagens especiais sobre as Olimpíadas 2016 desta semana, vamos rever as histórias de atletas como Ariosvaldo Silva, Joyce Silva, Davi Albino, Sara Menezes e Rafaela Silva. O corredor paraolímpico Ariosvaldo Silva foi vítima de poliomielite na infância. Ele veio do Nordeste para Brasília em busca de tratamento para a sua doença. Na capital federal, ganhou uma paixão, o esporte paraolímpico. Meu nome é Ariosvaldo Fernandes da Silva, mais conhecido como Parré, né? Eu sou atleta paraolímpico, eu faço três provas de velocidade, que é o 100, 200 e 400 metros. Eu entrei no esporte paraolímpico porque eu peguei paralisia infantil com um ano e seis meses de idade, né? E aí, morava no Nordeste, peguei paralisia e aí minha família me trouxe para Brasília para fazer tratamento. Eu conheci o esporte paraolímpico através de um professor de educação física que eu tinha. Porque há muito tempo atrás, quando eu estudava, normalmente os portadores de necessidades especiais, na época eles não eram integrados na educação física. Os professores achavam melhor dar um trabalhozinho e mandar para casa. E eu não, eu toda a vida curti essa questão do esporte, eu ficava sempre na beira da quadra ali e tal. E um professor que tinha no colégio, percebendo essa situação, fez um convite para mim, para me apresentar na época, era o basquetebol em cadeira de roda. Aí foi assim que eu conheci o esporte paraolímpico. Eu não comecei com atletismo, eu comecei com basquetebol em cadeira de roda. Joguei oito anos no basquete. A minha entrada no atletismo, na modalidade que eu faço hoje, a situação foi o seguinte. Na época eu tinha um time de basquete muito competitivo, mas o pessoal estava ficando muito velho. E aí o que aconteceu é que a equipe acabou, não ia fazer mais esporte para disputar campeonato. E eu fiquei meio que sanchão, gostava muito de esporte paraolímpico, mas na época eu sabia jogar só o basquete. E aí um professor, na época era o professor lá do CTF, o professor Ulisse da Araújo, falou Não, vamos para a equipe de atletismo. Aí eu entrei na equipe de atletismo, comecei a correr com toda dificuldade. Na época eu não tinha material legal, não tinha uma cadeira legal. Só que o professor Ulisse descobriu que eu tinha um talento. Já tinha uma hospitalatura formada e tudo. E ele foi trabalhando e em questão de, acho que foi uns três anos, três anos e meio, eu consegui ir para o meu primeiro regional, que eu lembro que foi em Goiânia. Hoje em dia eu sou oito vezes campeão brasileiro e recordizo a brasileira das provas de 100, 200, 400 e 800 metros. A gente tem um grande objetivo esse ano, que é a Paralimpia no Brasil. A gente está, depois do Pan-Americano, tem o Mundial também, que a gente vai focar para fazer um trabalho bom para o Mundial, para estar sendo convocado para uma Paralimpia aqui no Brasil, que vai ser no Rio 2016, que eu acho que vai ser um jogo muito bom para a gente estar em casa. como no Rio 2007, para mim foi muito bom disputar o Pan-Americano aqui, eu acho que no Brasil vai ser muito bom também, uma Paralimpia, né? E, tipo assim, todo esse trabalho, todas essas medalhas, essas conquistas, é muito importante falar a questão do incentivo, né? Do incentivo financeiro que hoje a gente tem, né? Hoje eu recebo uma bolsa que é chamada Bolsa Pódio, né? Que é venda do governo federal. E todo esse título que eu tenho, eu consegui estar no ranking. Porque para você estar nesse ranking, você tem que estar entre os 10 melhores do mundo, não é nem brasileiro, das Américas, você tem que estar entre os 10 melhores do mundo para estar recebendo essa bolsa. E eu, graças a Deus, tenho essa bolsa e com ela que eu consigo me manter no esporte, custar toda a minha vida no esporte e, claro, também cuidar da minha família, que eu já tenho dois filhos, sou casado, entendeu? E tem que ter a vida fora do esporte também, a gente tem que estar cuidando. Joyce Silva, contemplada pela Bolsa Pódio do Ministério do Esporte, é a primeira brasileira a ganhar ouro na luta olímpica da categoria 58 quilos em Jogos Pan-Americanos. Vamos conhecer essa história. Música Eu sempre gostei de esporte, desde criança, queria ser atleta, não sabia de que, aí então ia praticando o que aparecia, assim. Mas de escolinha mesmo, eu fiz futebol e basquete antes da luta. E depois das lutas, né, depois eu fui para o Jiu-Jitsu e no Jiu-Jitsu eu comecei a competir mais, depois do Jiu-Jitsu, uma professora de Jiu-Jitsu que me apresentou a luta olímpica. E aí eu fui me dedicando, vi que levavam mais jeito e fui me dedicando à modalidade. Se não fosse o governo, né, a gente vê poucas, por aí a iniciativa privada, assim, né, pelo menos para a luta, pouco. Mas é como, é fundamental, é o que a gente consegue realmente para se dedicar, o que a gente tem para se dedicar integralmente, né, para não ter preocupação, para saber que a gente pode investir no melhor e os resultados estão vindo. Eu comecei perdendo em todas as lutas, né, e... E por parte, né, a primeira contra a mexicana, ela batia muito na minha cabeça e eu não conseguia achar o tempo de entrada. Então os meus treinadores estavam falando, me instruindo, né, para não deixar ela te pegar, mas ela vinha e eu não conseguia impedir isso. Mas depois do segundo round, eu comecei a conseguir me soltar mais para atacar e daí saíram os meus ataques. Depois com a peruana também, ela chegava muito rápido na frente, assim, baixinho no meu calcanhar e eu tinha que reverter, depois que ela já tinha pego minha perna, né, pelo menos defender para não deixá-la marcar os pontos. Então eu reverter e marcar. E a última, com a cubana, foi... E ela vinha dando cabeçada, foi pro chão de cabelo, dedo no olho, puxou minha roupa. Mas eu estava firme ali, acreditando que eu poderia virar e que mais um, eu queria fazer mais um e mais um. Eu estava pensando em cada ponto ali que eu tinha que fazer para poder vencer aquela luta. 2016, caso não consiga a vaga em setembro agora, em 2016 ainda tem as outras chances de classificar. Então são, acho que, mais três chances. E é isso. Se não der em setembro, no próximo, que é o campeonato pan-americano. Se não der no próximo, no outro, no classificatório mundial. Se não der no outro, e assim, cada classificatória até conseguir a vaga e aí só se preocupar realmente com os Jogos Olímpicos. Eu tento multiplicar, né, a dimensão que foi aqui, o que foi um pouquinho dos Jogos do Rio, do Pan do Rio, 2007. Mas aí se multiplica, né, porque os Jogos Olímpicos é muito maior. Então, sei lá, eu acho, não sei se eu estou imaginando realmente como vai ser, ou se vai ser surpresa. Mas é, vai ser lindo, com certeza. Você vai conhecer agora a história de Davi Albino, o único representante do Brasil na luta greco-romana em Toronto e estreante em Jogos Pan-Americanos. Davi Albino ganhou medalha de bronze. A minha mãe, infelizmente, ela se envolveu com pessoas erradas quando eu era mais novo e se envolveu com drogas e tudo. E aí ela trabalhava, se envolveu com tráfico de drogas e acabou perdendo a casa por estar envolvida com o tráfico de drogas. Os traficantes tomaram a nossa casa e minha mãe teve que, infelizmente, ir morar na rua com eu, meu irmão e minha irmã. E a gente foi morando, ficando na rua. E eu fui... Minha mãe sempre me deixava na casa da minha avó, que era para eu não ficar na rua junto com ela, mas eu sempre fugia e voltava para... não conseguia ver minha mãe na rua. Aí eu dentro de uma casa, eu ia e voltava, ficava com ela de novo. Tinha uns 4 anos de idade, 4, 5. Aí fui crescendo, aí depois que eu fui ficando maior, voltei e fiquei com ela de novo. Aí até a gente conseguir... Ficava tomando conta de carro, até a gente conseguir alugar uma casa e sair da rua. Minha mãe, graças a Deus, conseguiu sair da rua. E isso eu fui... Conheci o esporte graças à minha avó, que me levou no Centro Olímpico. E eu fui lá umas, duas, três vezes, que lá dava lanche para os atletas. Então a gente não ficava na rua o dia todo com fome. Ia lá, treinava, e se alimentava e voltava e tomava conta de carro de novo. O professor Janus, quando ele me conheceu, eu tinha uns 8, 9 anos. Ele estacionava o carro dele sempre lá e ficou falando para a gente ficar falando para as mães das crianças, levar as crianças lá para ir conhecer o esporte, que lá tinha luta, tinha judô, tinha futebol, tinha atletismo. O Centro Olímpico, ele tem vários esportes de alto rendimento, e começa com criança. Teve o desafio Brasil-Estados Unidos, né? Aí, no desafio Brasil-Estados Unidos, eu fui campeão. Fui o único brasileiro a ganhar dos americanos aqui no Brasil. E aí, nessa, os americanos se impressionaram com a minha força, não pela técnica em si, que a gente não era tão técnico, mas fisicamente eu já era muito forte. e eles são muito mais técnicos do que a gente. E fisicamente eles ficaram impressionados, ficaram até me chamando de Animal Black. Aí eu fiquei nem sabia o que eles estavam falando, Animal Black. Eu falei, esses caras são malucos. Aí perguntei para o professor, o que eles estavam falando? Eu estou te chamando, parece um animal preto, muito forte. Aí, na final, eu já tinha sido convidado para estar indo para os Estados Unidos, ia ter moradia e alimentação. A passagem eles não iam dar para mim, para os Estados Unidos. Aí fizemos um esforço lá, fiquei tomando mais conta de carro ainda, eu, minha mãe e todo mundo, já juntando um dinheiro para estar comprando minha passagem e tirando meu visto para ir para os Estados Unidos. Tanto que eles convocaram oito atletas, dos oito só foram dois. Eu e a Camila Fama. Aí a Camila Fama voltou para o Brasil e eu continuei ainda lá trabalhando, treinando. E aí fui competindo. Todas as competições que eu entrei lá nos Estados Unidos, eu saí invicto. Eu não perdi nenhuma luta durante cinco competições, eu não perdi nenhuma luta. Eu estava indo para o meu serviço, que eu trabalhava de manhã e treinava à tarde. E eu fui atropelado, um dia antes da minha luta, eu fui atropelado de bicicleta. E aí eu não sabia o que eu ia fazer, porque no machucado eu não podia lutar. Não podia estar lutando no machucado. Aí eu falei, meu Deus, o que eu ia fazer? Aí eu fui e comprei uma tinta de caneta preta, tirei a tinta da caneta preta todinha, passei nos machucados. Fitei tudo de preto, a tinta da caneta. E fui lutar todo ralado. Lutei todo ralado com o menino lá e acabei sendo um campeão, ralado mesmo, machucado, tornozinha, linchado e graças a Deus consegui ter a vitória lá em cima de um americano. O esporte, para mim, é a maior inclusão social que tem, porque você não precisa de gastar dinheiro para a pessoa entrar no esporte. A luta é uma coisa barata. Você coloca um short e vai treinar de short mesmo, descalço. Do jeito que você estiver, você vai treinar. E isso tira as crianças da rua, tira elas de beber, porque antes eu bebia muito. Eu bebia, não ligava. Antes de ser convocado em 2005, eu ia para a festa. Depois que eu recebi a primeira convocação, que entrei na seleção, eu fiquei mais devagar. Não vou mentir e falar que eu não bebi, mas eu sempre tento não ficar saindo sempre, direto. Para quê? Para me manter em alto rendimento, que é difícil você se manter em alto. Uma coisa é você chegar em uma seleção. Outra coisa é você se manter na seleção ganhando todos os anos. Eu já venho sendo campeão brasileiro há alguns anos. Tanto júnior como adulto. Antes eu era júnior, agora hoje eu já sou sênior. E isso é difícil você se manter. E o esporte ajuda muito as pessoas. Se disciplina. Você tem uma disciplina ali, saber que você tem que fazer aquilo certinho, porque senão não vai dar certo. Você saber o horário que você vai dormir. Às vezes se prevê de sair, de beber, de ir para uma festa. E o esporte só tem a acrescentar na vida de todas as pessoas. E eu acredito que o esporte é a maior inclusão social no mundo. O golso atleta foi uma ferramenta fundamental. Porque quando eu fui campeão brasileiro júnior e em seguida que eu entrei e comecei a receber o golso atleta, eu não tinha salário, eu não tinha nada. Quando eu comecei a receber o golso atleta foi quando eu parei de tomar conta de carro. Porque aí eu falei, pô, já tenho 750 reais todo mês ali fixo. Já garantido. E como para eu me manter treinando. Eu recebi a condução do Centro Olímpico e tinha mais 750 reais que era fixo ali todo mês. Eu sabia que às vezes poderia até atrasar, mas depois no outro mês vinha certinho. E isso ajuda muito uma pessoa a se manter no esporte. Porque quando você chega a 16, 17 anos, seus pais não querem saber se você é atleta, se você não é atleta. Ele quer que você arrume um emprego, trabalhe e tenha alguma... ajudar em casa de alguma forma. E o golso atleta ajuda muito as pessoas a se manterem no esporte. Mesmo que seja um pouco, mas a pessoa já tem alguma coisa. A pessoa, a cada vez que ela viu, pô, ganha 750, mas se eu ganhar uma medalha lá fora, eu vou ganhar 1850. Então ela vai trabalhando, vai se dedicando, vai treinando mais para estar buscando mais. Eu fui passando de fase em fase. Recebi a 750, passei para nível internacional recebendo 1850. Hoje, graças a Deus, eu fui aprovado na Bolsa Pódio. Que ainda não sei quanto que é o salário, mas eu acho que é bem mais do que 1850. É meu primeiro Jogos Panamericano e minha primeira medalha em Jogos Panamericano. Isso pra mim é uma emoção muito grande, ganhar essa medalha aqui. Que eu não tenho nem palavra para expressar a minha felicidade. Ainda mais com todo mundo da minha família vendo eu lutar ao vivo. Eu lutando e todo mundo mandando recado. Falando, vai, 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 que você vai ganhar. Minha família mandando vídeo, me ajudando. Meus amigos postando foto nos bares. Ou então no meio da rua assistindo minha luta. Isso daí eu falei, pô, sempre eu falo que sempre estou ganhando. Sempre eu mando, pô, ganhei, ganhei mais uma. E agora todo mundo vendo minha luta ao vivo. Eu falei, pô, não posso perder. Porque eu sempre falo que ganho e agora eu vou perder. Então me dediquei o máximo que eu posso. E no ano que vem vai ter Olimpíadas no Brasil. Onde vai estar todo mundo me assistindo, minha família. Espero classificar, né? Antes disso. Espero classificar para as Olimpíadas no Brasil. Onde vai estar minha família, meus amigos. Todo mundo muito mais próximo. Não pela televisão, mas ao vivo me vendo. E eu espero no 2016 trazer a primeira medalha olímpica para a luta greco-armada no Brasil. A judoca brasileira Sara Menezes conta como se prepara para conquistar a segunda medalha nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Vamos conhecer um pouco dessa história. Minha rotina quando eu estou na minha casa em Teresina. Eu faço pela manhã a parte física. À tarde eu descanso ou estou na faculdade. E à noite eu faço a parte de tatame. Na seleção é bem diferente a rotina. Porque se concentra tudo no mesmo lugar. Acordamos sempre cedo. Pesamos. Tomamos café. Fazemos o treinamento de tatame. Após o treinamento de tatame eu faço Alguma prevenção Para que não possa machucar Nos treinamentos que são muito fortes. Aí tem um descanso Novamente treinamento de tatame. Treino mais intenso. E reposição. Como tem apesar de todos os dias Tem que manter os 5% da categoria. Tem que fazer as coisas bem regradas. No café, no almoço, no lanche. E no jantar também. A Londres eu recordo sempre Da maneira que eu encarei a competição. Desde o início. A tranquilidade, a vontade, a garra. A precisão que eu tive durante todas as lutas. E eu venho trabalhando isso Para que possa continuar sempre. Vindo essa motivação E a dedicação que eu tive. O reconhecimento foi brilhante. Crianças, quando me via, me reconhecia. Então eu tive um golpe muito grande. Em termos das matérias, entrevistas, fotos. As pessoas acabaram ter o reconhecimento melhor do meu esporte. A pressão faz parte do treinamento. Tem a pressão minha mesmo. Dos demais. Eu procuro não observar. Eu apenas me concentro. E procuro fazer o treinamento da maneira correta. Que eu me sinta bem. Que eu me sentindo bem. E o resultado vai vir. A minha cabeça é para conquistar mais uma vez o título. Não é fácil conquistar o título. É muito difícil. Então tem que treinar todos os dias intensamente. Para poder chegar lá. Cada país tem um estilo de lutar. O Brasil domina bem a parte técnica e a força. Já na Europa, os atletas trabalham muito na parte física. Tem muita força. E já na Ásia, muita habilidade. Muita movimentação. Então é uma coisa muito diversificada. Cada local. Nossa, no meu peso tem bastante atleta. Porque a parte da Ásia é muito forte. E a Europa, na minha categoria, tem Hungria, França e as Rússias. A minha estrutura hoje é excelente. A Confederação Brasileira de Judô, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, vem dando um conforto muito excelente para os atletas. Temos tudo. Não falta nada. Temos conforto, temos treinamentos bons, competições, alimentação, uniforme. Temos tudo. Isso ajuda a ter uma tranquilidade durante o treino. Se você se lesiona, como o esporte é muito de contato, você não tem aquela preocupação do que possa acontecer. Então, imediatamente tem um médico, tem um fisioterapeuta ali na beira do tatame para poder lhe atender. Eu acredito muito no potencial de todos. Todos nós temos talentos. Inclusive, já conquistamos diversas medalhas. Eu acredito que cada um acordando com o pé direito, a cabeça no lugar, vamos ter excelente resultado. Vamos conhecer como é a preparação da judoca Rafaela Silva para os Jogos Olímpicos Rio 2016. No treinamento, nós fazemos acontecer as medalhas. No dia da competição, nós só vamos buscá-las. Eu vim de uma comunidade carente, da cidade de Deus. E nem por ser só de uma comunidade, meus pais não terem dinheiro, que eu deixei isso me afetar. Eu via que eu podia mais. Eu comecei o judô com cinco anos, porque eu gostava bastante de brigar na rua. Fui procurado pelos pais, porque ela brigava todo dia, ela não queria estudar. E eu vi que eu tinha um grande potencial, entendeu? Nas minhas mãos. O que eu fiz? Eu só canalizei essa agressividade dela para o judô. Um projeto social como o Instituto Reação ajuda bastante no crescimento de uma criança, muda bastante a vida das pessoas. A ideia do Reação já existia em mim há muito tempo, com essa filosofia de transformar pelo esporte. Você vê pessoas que talvez não tivessem nenhum futuro, não pensassem nada de melhor, ela de repente está se transformando através de uma ferramenta maravilhosa que é o esporte. A gente no esporte aprende a ter respeito, aprende a ter determinação. E o nosso eslogan é formar faixas pretas dentro e fora do tatame. É o que a gente vem tentando fazer esse tempo todo. Através do judô eu consegui patrocínio. Isso foi me dando força para eu crescer cada vez mais e poder retribuir o que fizeram por mim. Participar de uma Olimpíada é muito gratificante por um atleta, ainda mais dentro da sua casa. E pretendo dar essa alegria para o pessoal do Rio de Janeiro. É a hora de mostrar para o que você veio. E acredito também que vêm as medalhas. Foi uma das maiores emoções da minha vida. E ver um atleta do Reação feito o Rafaela sair campeão mundial. E não somente campeão mundial no esporte, mas a transformação que houve na vida de Rafaela e outras Rafaelas, como pessoa de do bem, como campeã da vida. Você tem que acreditar no esporte. Se teve gente que me ajudou, porque eu não posso ajudar outras pessoas. Eu pretendo passar para as outras crianças o que passaram para mim. E não somente campeão mundial no esporte, mas a transformação que houve na vida de Rafaela.